Música Ora, segunda-feira, dia 10 de julho Lho, exatamente, Lho À altura falamos então aqui um bocadinho de mercado Algumas coisinhas, algumas coisinhas Vamos começar com o Benfica, não é? Depois das contratações do Juracek E do Di Maria Dois jogadores que ainda não foram oficializados Mas se calhar ainda hoje vão ser Só porque ninguém mais alto Onde é que está o meu volume? Agora sim Ora bem, depois então das oficializações do Juracek e do Di Maria Se calhar ainda hoje, segunda-feira, vão ser os dois oficializados Agora é a vez de Bento O guarda-redes do Atlético Paranaense É o alvo Bento Krepski 24 anos, Atlético Paranaense Ora, o Benfica já abordou o Atlético Paranaense Já lhes ofereceu 8 milhões Eles rejeitaram Querem pelo menos 10 e ainda uma percentagem do passe No futuro E portanto Não me parece uma discrepância suficientemente alta Para que o negócio não se possa fazer Vamos ver É um guarda-redes que tem sido aí muito falado No futebol brasileiro 24 aninhos Atlético Paranaense Tem contrato até 2026 Este ano de 2023 já fez 39 jogos Agora é a altura de irmos à nossa... É, vamos à nossa novela Eu ia falar de Mbappé como novela Mas parece-me que Otávio faz um bocadinho mais sentido Ora bem, Otávio a confirmar-se Excelente atitude do Internacional Português O Otávio tem então essa proposta Do Alnácer A equipa de Cristiano Ronaldo Até houve um jornal que disse Que o próprio Ronaldo já falou com o Otávio Para lhe explicar o projeto Por causa Deve ser difícil explicar o projeto do Alnácer E portanto O Otávio apesar disso E apesar de ter uma proposta Muito tentadora a nível financeiro Não quer sair a mal do futebol clube do Porto Já o futebol clube do Porto Está a tentar arrastar um bocadinho A situação Porque daqui a 5 dias A clausa de rescisão do Otávio Passa de 40 para 60 milhões O negócio Onde a clausa de rescisão do homem Soba a meio do mês de julho E portanto O futebol clube do Porto Não quer deixar sair o Otávio É perfeitamente normal É talvez um dos jogadores Se calhar é mesmo o jogador mais indispensável Do plantel E portanto O futebol clube do Porto Está a tentar Tudo para não perder O médio internacional português Sabendo nós Que se o Alnácer Realmente quiser o Otávio Bate os 40 E o jogador vai embora E segundo a imprensa nacional O Otávio Obviamente está receptivo A sair Porque a vertente financeira Pesa muito Mas também não quer sair a mal Do futebol clube do Porto E portanto Vamos ver O que é que vai então Acontecer nesta situação Do Otávio Saltando para Braga Rodrigo Salazar O avançado Do Schalke 04 Uruguaio É um internacional uruguaio Era essa a minha dúvida Se ele já era internacional Ou não O Braga está então A negociar Com o Schalke 04 A transferência do jogador Camisola 10 O Schalke Desceu de visão Quer pelo menos 5 milhões de euros Pelo jogador uruguaio Mas Segundo O diretor Desportivo Do Schalke As propostas Que chegaram Para já Peço desculpa Para já Não estão Dentro dos valores Que eles querem Portanto Vamos ver Se o Braga Vai então Chegar aqui A uma grande Contratação Falamos de um jogador Que há poucos anos Quando apareceu Numa álaga E também No Aintraca Era apontado Como tendo um grande Grande talento Para já As coisas Não lhes estão a correr Brilhante No Schalke Apesar de na época Antes desta que passou Ter feito uma época interessante 32 jogos 7 golos 5 assistências No ano passado Apenas 23 jogos 2 golos 6 assistências Vamos ver O que é que vai acontecer É um grande alvo Para o Sporting Club De Braga Que é preciso não esquecer Também perdeu o Yuri Medeiros Portanto precisa também De se reforçar E por falar em Braga Não tenho grandes dúvidas Que a Belo Ruiz Vai ser um alvo Especialmente depois Do bom europeu que fez Apesar do penalti falhado Na final Mas vamos falar De Mário González Também avançado espanhol Que segundo o jornal O Jogo Tem uma proposta Para ir para os Estados Unidos 3 milhões de euros E também propostas Ou abordagens Do futebol espanhol Vamos ver O Mário González É um jogador Que não se conseguiu impor Em Braga Mas esteve muito bem No tom dela E esteve também muito bem Tanto no Tenerife Em 21-22 Como também Na Bélgica No Leuven Onde fez 15 golos Portanto vamos ver Para já está a trabalhar Às ordens Do Arthur Jorge Vamos ver Se será depois Para vender Ou se ainda vai acabar Por ficar Ainda no Minho André Vidigal Está a ser disputado Por dois clubes Do Minho Nós já falámos Aqui do Vidigal Do facto Do Famalicão Estar disposto A pagar um milhão De euros Para garantir O avançado Extremo do Marítimo Mas agora Aparece também O Vitória Vitória de Guimarães Também interessado Na questão do Vidigal Vamos ver O que é que vai acontecer Parece que ele não vai ficar Para jogar na 2ª Liga E vamos ver Se vai acabar Ou no Famalicão Ou no Vitória Mantemos-nos aqui Pelo Norte Vamos até Vila do Conde O Rio Ave Sabemos que não pode Inscrever jogadores Mas Mas Estão a tentar Aqui criar Alguma Amnistia da FIFA Para tentar Manterem o Miguel Baeza O médio Que esteve Emprestado Ao Rio Ave Pelo Celta de Vigo Na época passada Eu estou na dúvida Se foi na época toda Ou se foi só metade Confesso que já não me lembro Eles estão a tentar Estão a tentar Porque realmente Não é fácil Construir um plantel Sem poder fazer Qualquer Contratação Já o Boa Vista Desculpei O Baeza 24 jogos Não marcou nenhum golo Apenas uma assistência Mas é um jogador Que eu pessoalmente Achei muito interessante Para o nosso futebol Já o Boa Vista Anunciou a renovação Do Filipe Ferreira Era uma situação Que já estava mais ou menos Alinhavada Foi oficializada Hoje Segunda-feira O lateral Lateral esquerdo Exatamente O lateral esquerdo Renova por mais Uma temporada Ele que Já está com O Boa Vista Desde 2021-22 No ano passado Fez apenas 6 jogos Mas é um jogador Importante No que diz respeito A balneário Também renovou Por mais uma temporada Vamos lá para fora Bellerin Vai então ser reforço Do Betis Era uma situação Que já estávamos Que eu acho Que já tínhamos falado aqui Agora o 0-0 Tem a confirmação Que as coisas estão fechadas Bellerin Vai regressar A Sevilha Para jogar No Betis Bellerin Que não teve Uma passagem Muito brilhante Pelo Sporting Esteve cá Meio ano Exatamente Esteve cá Meio ano Em Portugal 13 jogos E um golo Confesso que não me lembro Desse golo Vamos agora À nossa Já tradicional Parte do podcast Onde falamos De jogadores Que vão para a Arábia O primeiro É Milinkovic Savits Vamos falar de mais Milinkovic Savits Já estará Aceito Aceito Uma proposta De 20 milhões Limpos Por ano Para ir para o Alilal A equipa de Jorge Jesus Falta agora Que o Alilal Chegue aos 40 milhões De euros Que Lázio Quer para vender É um valor Um bocadinho curto É verdade que ele vai Entrar no último Ano de contrato Mas 40 milhões Na altura Eles rejeitaram Propostas de 100 e tal E agora podem ter De o vender Por 40 Vamos ver 20 milhões De limpos Por ano É realmente Uma proposta Assustadora Vai ser difícil Lázio manter Um jogador Que já está No futebol italiano E neste caso Na equipa romana Desde 2015 E sempre grandes épocas Na última época Por exemplo 47 jogos 11 golos E 8 assistências Um jogador muito alto Muito pujante É um jogador Que o Jorge Jesus gosta Não é? Mas também Quem é que não gosta De Quem é que não gosta De Milinkovic Mas há um jogador Que o Jorge Jesus não gosta Moça Marega Foi dispensado Do estágio de pré-temporada Do Alilal O avançado Ex-Foco do Porto Ex-Vitória Ex-Marítimo também Foi Enviado embora Não é? Nem sequer foi E vai treinar a parte Nada não Vai embora Volta para Riad E está no mercado Vamos ver aonde é que ele vai acabar O Marega Um jogador Que está no Alilal Há duas temporadas Desde que saiu do Porto Na primeira temporada 16 golos Em 43 jogos No ano passado 9 golos Em 32 jogos Vamos ver O que é que vai acontecer À carreira Do Marega Vamos ver Vamos ver Especialmente com toda a questão Do Mbappé Que também já vamos falar Bernardo Pode ser aqui uma situação Complicada Para o Manchester City Renato Sainz O Internacional Português Está de saída do Paris Saint-Germain Não entra nas contas Do Luiz Henrique Há vários clubes Que estão a ser colocados Como na órbita Do Renato A imprensa francesa Falou do Liverpool Do Tottenham Do Galatasaray Do Newcastle E do Benfica Portanto Se imaginaram Eu não estou a dizer Que vai acontecer Nem sequer Que é provável Que aconteça Eu diria que é Incrivelmente improvável Mas imaginem O que era o Benfica Entrar na época Com o Renato E com o João Félix Se a malta do Benfica Os nossos amigos do Benfica Já estão Com o coração cheio Com o Di Maria Imaginem o que era ter João Félix E Renato Sainz Bem, minha nossa senhora Vamos ver, Renato Eu também nunca percebi Muito bem a transferência Dele para o Paris Saint-Germain Tive também alguns Problemas físicos No início Que fez 27 jogos No ano passado Dois golos Mas Não lhe correu bem A passagem pelo Paris Saint-Germain O que é Depois do que aconteceu Em Munique Não deixa de ser também Uma situação complicada Mais então Um jogador a falar-se Para a Arábia É Pou Pogba O Pou Pogba Que até está na Arábia Foi lá Férias Ou o que é que ele Foi lá fazer Já conheceu O projeto Alitiada Equipa campeã Da Arba Saudita Com o Nuno Espírito Santo E segundo Segundo a imprensa italiana Gianluca Di Marzio Pou Pogba já tem uma proposta Meus amigos 100 milhões de euros Por 3 anos de contrato Portanto 33 milhões por ano 33 milhões Por ano Ele tem ainda contrato Com os Juventus Até 2026 Mas aparentemente Nem ele quer continuar Nem as Juventus Quero que ele continue Portanto a coisa Pode dar-se muito bem Para que o Pogba saia O Pogba teve uma época Absolutamente para esquecer Fez apenas 10 jogos Sempre lesionado E quando jogou Também não foi nada De especial É uma carreira Um bocadinho Estranha não é Esta carreira Do Paul Pogba Já teve momentos De absoluto brilhantismo As épocas Nas Juventus Antes de ir ao Manchester United Foram absolutamente Brutais No Manchester United Muitos altos e baixos Saiu num claro baixo Nas Juventus Teve uma época Para esquecer No ano passado Depois ela até vai A custo zero Do Manchester United Para as Juventus Portanto vamos ver O que é que vai acontecer Com o Paul Pogba Fechamos com o Kylian Mbappé Não é que há Se grandes novidades Mas eu começo a achar Que vamos ter aqui Uma situação Bem mítica No que diz respeito A mercado Portanto vamos por partes Mbappé já informou Que não quer acionar A opção que tinha Para continuar mais um ano No futebol francês Aliás desculpem No Paris Saint-Germain É engraçado Porque no futebol Não vemos muito isto De os jogadores Terem opção Para prolongar o vínculo Na NBA Acontece muito Os jogadores têm Aquilo que nós chamamos A player option No futebol não vemos Normalmente temos As equipas Têm a opção De renovar Mais um ano Automaticamente Não é Que neste caso Mbappé tem Uma cláusula De ele próprio Poder renovar Ou não Mas pronto O Mbappé então Disse que não quer continuar No Paris Saint-Germain Que não vai estender O contrato Para além desta época Que vem agora O Paris Saint-Germain Diz que ele só joga O Mbappé com o Paris Saint-Germain O Mbappé para já Ainda não está em falha Com nada Porque ele só tem Que se apresentar Aos treinos no dia 17 Portanto na próxima Segunda-feira Vamos ver Eu acho que vamos ter Aqui uma novelazinha Para o agosto Muito, muito interessante E o Real Madrid Está claro E podemos ter aqui Uma transferência recorde Não tenho dúvidas Que pelo menos A transferência mais cara Do ano será E o Real Madrid Até tem a transferência Mais cara Com o Jude Bellingham Por falar em transferência Mais cara Vamos então Aos nossos tops Segunda-feira é dia De tops Há algumas alterações Há algumas alterações Meus amigos Vamos olhar então Para o top 10 As transferências mais caras Para já Jude Bellingham Continua lá 103 milhões Kai Avers tem o segundo lugar E o Suboz Light Tem o terceiro Aparece aqui no quarto lugar A primeira entrada da semana Mason Mount 64 milhões de euros Do Chelsea para o Man United É a quarta transferência Mais cara deste mercado Depois Tonali No Kunco Manuel Ugarte O médio do Ex-Sporting Agora para o Paris Saint-Germain Segunda venda mais cara Da história do Sporting E é também a nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sétima transferência Mais cara Do defeso Até agora Mantém-se depois o Ruben Ebs Mateus Cunha Que ontem Até marcou um gol Ou vitória Aí no jogo particular Ele já estava emprestado Pelo Atlético Ao Wolverhampton O Wolverhampton Acionou a opção de compra 50 milhões E depois aparece O James Madison A fechar O top 10 Das transferências Mais caras E o Real Se realmente Foram buscar Mbappé Não tenho dúvida Que vai bater Estes recordes Olhando para o top 5 Das equipas portuguesas Que mais contrataram Até o momento Morirense Está em grande 10 saídas E 7 entradas Depois temos o Vizela Com 5 entradas O Braga E o Vitória Também com 5 entradas E também O Casapia Com 5 entradas Vamos ver Que equipa nacional É que vai contratar mais Apenas uma não contratou Que é o Rio Ave Não é? E depois Há aí Algumas equipas Também A contratar Pouquinho O Sporting Por exemplo Não contratou Ninguém Oficialmente Estamos a contar Que o Carmona E o Jokeres Não poderíamos fazer podcast Sem falar de Jokeres Mas para já Ainda não contratou Ninguém Por exemplo O Benfica Também Já contratou Alguns Mas ainda não Oficializou Os principais Portanto Também ainda não temos O Cox Já foi oficializado Mas No que diz respeito A Di Maria E ao Lateral O Caracas Para já Ainda não Vamos ver O Futebol do Porto Também está muito calminho E apenas Fran Navarro Oficializado O Braga Já tem vários Aquela malta do Gil O Marino O Vitor Carvalho Já foram Há outros nomes também Terem ficado com o Bruma Também Portanto o Braga Também está aí Muito ativo Ora bem Estamos então conversados Meus amigos Vamos fechar Vamos Vamos continuar A acompanhar o mercado Não é? Já sabe Pode seguir aqui O mercado Nas plataformas Está tudo no site Do 00 O meu nome é Igor Gonçalves E sim O mercado é a minha parte Favorita do futebol